Testes em massa, embora a gente coloque testes em massa, não é que a gente vai conseguir testar todo mundo. Se você olhar a Coreia do Sul, que é considerada um exemplo em relação a essa situação, eles tiveram em torno de 10 mil testes. A Itália, que viveu uma situação muito mais crítica, tem 21 mil testes por milhão de pessoas. Então, o simples fato de você fazer testes também não é isso que vai garantir que a gente vai sair. É a política que você desenha e as ações que você desenha com essa informação é que vão definir como a gente vai seguir e sair desse problema.